O patrão chegou e eu não quero que nós mexa o telefone não, depois nós namoro pro telefone, tá? Eu vou mandar uma foto do meu pedereca pra você. Meu Deus! Vou mandar uma foto do meu pedereca pra você. Qual é o Dicos? Submec. E aí? Buenos dias. Como é que você tá? Tá bem? Tomec, Tomec. Ué, qual é esse microfone aí? Tá escaralhado. Ué, tá escaralhado. Como assim, velho? Vai pro teste, vai pro teste. Mec. Quer Yasu, Dicos? O Yasu conta Jacão. Quero não, obrigado. Tá, o cara me meter num Jacão porque sabe que Jacão counter a Riven Yasu. E aí, o que a gente faz? Que se for do mundo, meu nome não é Ramon e lo que Yasu. É, vamos de Rivenzinha, que aí o Dão ganha o RPDN. E o falso e o traidor. O que que esse maluco falou agora? Então, ele morou. Vou drolzinho com o Dicos. Tipo assim, tô lá no in-off aqui, né? Porque o Dicos sabe como é que é. Ele vai jogar uma bem, duas, depois ele começa a trollar, aí começa a ir pro RL. Sabe como é que é, né? Ele sai no meio da live, vamos ser louro. In-off aqui. Então, tipo, quando ele começar a trollar... Eu trolar? Fala aí, Juqueira, tamo junto aí, mano. Vou cobrar, relaxa. Chato meta. Ele levou de base e joga tudo. Demorou. Não, vou cobrar, vou cobrar, vou cobrar esse loirinho daí, rapaziada. Essa Ana Maria Braga falando pra caralho. Vou cobrar, relaxa que eu vou cobrar. Que porra é essa? Vou cobrar essa Ana Maria Braga. E aí, maluco? Aí, eu tava falando com o Pimp, velho. Com o Pimp? Tá falando o que com o Pimp? Não, eu tava falando com ele, mano. Tipo, que ele tava meio puto comigo, aí eu falei, tá meca, tá ligado? Tá meca e é isso, tipo... Tá mecando o I.O.Falso aqui, por quê, então? Já é, então. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O Ques de A.K.O. vai sofrer, velho. Ques, tu usar a Ana Maria do maluco nem nem bem ainda, eu não. É, eu vou usar a verdade mais uma vez. Ah! Perdi meu flash. Ah, Yodon. Dá meck. NOOOOO! Caralho! Era só dar bem e voltar e ser bem, Yodon! Meu Deus do céu, yek! Éh! É fair play, fair play! Tá, tá. Agora o Jacão só vai farmar daqui a uns 3 minutos. Pega a visão. Tá com 37 aqui, velho. Ah, 33. Não, mas será que tá ali sim. Aí você tem! A resposta é... That way! Oh, shit! Passe! 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 Não dá, velho! Não dá, velho! Não dá, velho! Eu posso ficar 50 anos sem jogar essa merda, velho! Passe! 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 Ai, eu errei te errado agora. Passe! 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 Tô chegando! Tô chegando! A gente luta mais pra um! Cade um pouquinho! Cade um pouquinho! Que! Brotou muito o Nii, Guilherum! Que isso! Que porra é essa, velho? A gente luta, a gente luta, a gente luta Não, pelo amor de Deus Eles lutam muito nessa porra, mano Nossa senhora Hammer dog Vai, mano, mata todo mundo, Ju Mata todo mundo, Ju Aí, ó, aí, ó Vai, Q, 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 W Ai, caralho, mano Eita, Iodão Fudeu, fudeu Eu busco o Q, eu busco o Q Vou buscar o Q, vai de base, vai de base Meu Deus do céu, velho Vai a foda Só que tem um pouquinho de gente que me torta Ele vai ficar me seguindo, velho, mano A cara é doido, não Não Doido O que? Pulinho de mossa foi esse Caraca Cara, que pulinho de moça É esse que a Riven deu, bro Dá, tá Ai, o cara tinha flecha ainda, velho Puta que pariu Eu achei que só tava o Echo Solo ali Mano, eu mato esse Echo com 300 HP sem 1, tio Jogou o que joga? Quero ver agora com o Cleaver Vem, seus filha da puta Não, eu deixei isso, não Que isso? Só aqui, velho Echo, Echo, Echo Tentando Nice Tão um jacão Eu fico na frente, eu fico na frente Eu tomo tudo Só vai, só vai, eu dou Sem medo Hummm Vou virar no Void aqui, tá sem Flash Void Acho que eu tô não, tô tão, tô tão Nice Nice Nice, uuuu, perfeito Ué Uff Leva, 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 leva Nice Tô contigo, tô contigo Tô contigo Eu acho que eu não morro não Eu acho que eu não morro não Ih, fudeu eu não Tá saindo Ganho, te ganho, te ganho Eu tenho ult 10 Face Free base, né Não Tá, eu li sem o KB não Uuuuuuuu Uuuu Uuuu Caralho Caralho Vai tomar no c**o, mano Ô Pelo amor de Deus Que eu fico, eu tava mais que eu tô doendo aqui, mano Tá jogando, tá jogando Tá jogando Tá jogando NÃO MATEI ELE, VEI ELE DEU UAL DETECTE DO NADA INRODA Eu falei rapaz, sabe que meu QA aumentou, velho O CQA pra jogar bem low é jogar outros jogos Porque o CQA aumenta em 49 milhões E igual a 57% Vambora Boa, o CQA perdemos O CQA perdemos Nice, suuuu Did you play Chamo A gente não vai ser legião, velho Mas não? Mas sim, pô CQA tá doidão CQA tá no crack Caralho, esse Heimer é brabo, hein Não muda Jogou mesmo Galê Você não usou o W? Usei não, pô Clipa aí então Clipa aí então O que? E assim deu o Q No meio do Q dele eu dei W, tá ligado? Só que aí ele deu uma cotovelada na minha boca Mesmo assim, estonado Só que ninguém se certolha ijn... Sim Me diz o que é que tem 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 Me diz o que tem Me des*** o que é que tem Me diz o que é que tem Tudo m��면 legal Foco sempre na missão Mas não esqueça a diversão Essa é a diversão Obrigado.